A disputa eleitoral em Balsas tem o candidato Celso Henrique do PP liderando na cidade. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Data M. O levantamento foi encomendado pela rádio Mirante e pelo portal Imirante. Nele, o candidato do PP, Celso Henrique, teria 49% das intenções de votos. Foram ouvidos 400 eleitores nos dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é o MA 01951. No cenário espontâneo, Celso Henrique teria 48,5%. Alain, da Marisol, do PRD, teria 39,5%. Francisco Cunha, do AGI, 1%. Nenhum branco e nulo, 1%. Indeciso e não respondeu, 10%. Na pesquisa estimulada, na pesquisa estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos ao eleitor, Celso Henrique teria 49%, Alain, da Marisol, 41,3%, professor Francisco Cunha, 1,3%, nenhum branco e nulo, 1,3%, indeciso e não respondeu, 7,3%. Com relação à rejeição, professor Francisco Cunha seria o mais rejeitado, com 35,3%, aquele que ele não votaria de jeito nenhum. Alain, Alain, da Marisol, 25,8%. Celso Henrique, 25,8%. Tem o mesmo patamar, 25,8%, 25,8%. Poderia votar em todos, 7,8%. Não sabe e não respondeu, 5,5%. Já na expectativa de vitória, o maior percentual foi de Celso Henrique, 40,5%. Acreditam que ele vai ganhar a eleição. A pesquisa também fez uma avaliação da atual gestão, a gestão municipal. O prefeito é o Eric Costa. E, de acordo com a pesquisa, 91,8% aprova a gestão do Eric Costa. Enquanto que 8% não aprova e 0,3% não sabe ou não respondeu. Números aí da pesquisa em balsas do cenário político no município de Balsas.